Olá, olá, olá! Mais uma super aula do professor Braulio Brant aqui na Bravo Concurso, ou melhor, pré-concurso do Brasil, galera! Vamos lá, vamos lá! Essas são minhas redes sociais, arroba Professor Braulio Brant, Facebook Professor Braulio Brant, e-mail braulio.brantbrant, arroba e arroba.com.br. Vai lá, me siga nas redes sociais, compartilha nosso conteúdo, me marca no Instagram, terei o maior prazer em te repostar nos meus stories do Instagram. Um prazer ter vocês aqui, bravos alunos, estamos juntos nesse processo que é rumo à sua vitória, à conquista do seu sonho, do seu resultado. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil. Um tema é importantíssimo, mas ó, vital, mas vital pra gente discutir. É muito frequente em qualquer concurso público que você for prestar esse tema, muito, mas muito frequente, de qualquer concurso público, dentro da legislação da educação, dentro da legislação específica da educação infantil, que vai prezar, que vai orientar todas as políticas públicas de planejamento, de execução e de avaliação, de todo o processo político-pedagógico da educação infantil. É muito importante ter esse domínio da legislação, do que ela vai orientar sobre o processo político-pedagógico, e sobre o processo de planejamento, execução e avaliação de todo o processo de educação do ensino infantil. Muito importante, tá? Vamos lá? Vamos seguir e já começar? Resolução número 05, de 17 de dezembro de 2009, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Tá? É esse aí que a gente vai começar. Primeiro processo que vai nos orientar é entender que são diretrizes nacionais. Então, são orientações nacionais, são orientações de caráter federal, que vai orientar todas as políticas públicas educacionais para a educação infantil estadual e municipal. Tá? É sempre assim. A gente tem uma política nacional, que vai orientar uma política, uma demanda estadual, que vai orientar toda a execução municipal. Então, vamos entender toda essa base legislativa de execução, tá? Da legislação da nossa lei, tá? Então, vamos seguindo aqui, ó. Resolução 05, de 17 de dezembro de 2009, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Artigo 1º. A presente resolução institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a serem observada na organização de propostas pedagógicas na educação infantil. Então, a presente resolução institui as diretrizes curriculares nacionais a serem observadas na organização da proposta pedagógica da educação infantil. O que que é uma proposta pedagógica da educação infantil? Vamos entender isso? Ó, quando você fala do ensino infantil, nós estamos falando do ensino das nossas maiores preciosidades, que são as nossas crianças. E a gente fala do quê? Da primeira infância. A gente fala da primeira orientação educacional. Então, quando a gente fala da percepção que essa criança terá de todo o ambiente escolar, todo o processo que a gente chama de escolarização formal. A gente tem a escolarização informal, que é quando a criança aprende com quem? Com saberes familiares, que é a educação orientada pela família, que tem a ver com que cada família vai ali orientar criança. Isso é o que a gente chama de escolarização informal. É o aprendizado informal. Informal por quê? Porque ele não é formalizado por uma lei dentro de uma instituição de ensino, dentro de uma instituição fora da casa. No caso da educação formal, é numa instituição escolar, fora da residência. E aí ela vai receber essas crianças a fim de escolarizar. Escolarização é o processo de educação formal. E essa educação formal, ela tem parte de um pressuposto, de uma orientação político-pedagógica. Tem que ter princípios que vão nortear, que vão orientar, que vão dar diretrizes para que a educação infantil aconteça. Não pode ser assim, cada um faz o que quiser. Da forma que quiser, quantas horas educacionais quiserem. Entra tal horário, sai tal horário, quantas horas quiser. Educação infantil em qualquer horário, da forma que quiser. Não pode. Tem que ter toda uma orientação. E para isso tem que ser regido por uma legislação, por uma lei que vai normatizar, vai criar normas e regras a serem cumpridas. E é isso que cai na prova. Então, entenda, essa matéria, ela não pode ser compreendida de uma forma só, seca na lei. Seca na lei. Eu sou educador, eu tenho formação pedagógica, eu tenho psicopedagogia, orientação escolar, eu sou graduado em várias áreas do conhecimento, em biologia, em geografia, em história, estou me graduando em química. E eu tenho complementação pedagógica em pedagogia, eu tenho pós em psicopedagogia, orientação escolar, fui diretor de escola, fui coordenador de ensino de escola durante muito tempo. Então, eu tenho mais de 25 anos de experiência em escola. Então, quando você pega uma legislação, você tem que sempre colocar ela educador. Estou dando aula, estou compartilhando, aprendendo com vocês, vocês comigo, nessa troca de saberes, a gente tem que sempre colocar na realidade escolar. Então, você recebe a maior joia de uma família, que é uma criança, dentro da escola. E dentro dessa escola, ela tem que ser normatizada por regras nacionais. Até para que um pai, quando for questionar aquela normatização, você fale assim, não é eu que inventei. Existe um anorteamento pela lei. Qual lei? A Diretriz Curricular Nacional da Educação Infantil. Beleza? Vamos entender isso aqui melhor? Olha aqui. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, elas articulam-se com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica e reúnem os princípios, fundamentos e procedimentos defendidos pela Câmara da Educação Básica, Conselho Nacional de Educação, para orientar políticas públicas na área de elaboração, planejamento e execução pedagógica, curricular de avaliação de propostas. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil ou simplesmente diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, DCNEI, elas são articuladas nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Mas apontam especificidades para a educação infantil. O EIEI é a educação infantil. Diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. A DCNEI tem o objetivo de balizar as políticas públicas para essa etapa E organização de propostas pedagógicas Desde elaboração, planejamento, execução e avaliação Então, o que é balizar políticas públicas? Apontar para o norte Orientar as políticas públicas Ah, professor, o que é políticas públicas? Ó, governo federal, governo estadual E governo municipal Numa gestão compartilhada de educação Eles vão orientar onde será aplicado o dinheiro Como será aplicado o dinheiro Como cada escola vai se orientar no projeto político pedagógico A partir de uma diretriz comum Isso tem que ser planejado Isso tem que ser organizado Então, as políticas públicas têm que ser baseadas em propostas Em legislação, em uma normatização É isso que é as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil Então, aqui, ó A luz das diretrizes Porque aqui na Brava Concurso A gente faz o quê? Nós sempre vamos estudar conteúdo de qualidade E vamos arrebentar nas questões Então, vamos lá A luz das diretrizes curriculares nacionais Para a educação infantil Responda a próxima questão Indique corretamente quais diretrizes estão articuladas A diretriz curricular nacional da educação infantil De acordo com a resolução Do Conselho Nacional de Educação Número 05 de 2009 Elas estão articuladas como? Com as diretrizes curriculares nacionais de educação básica Letra A Está aqui, ó Nosso slide aqui, ó Diretriz curricular nacional da educação básica Está articulado com a diretriz curricular nacional da educação infantil Está articulado A única diferença é que as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil Têm suas especificidades E devem ter suas especificidades Porque elas vão direcionar para a educação das crianças menores Tá? Então, vamos lá Artigo 3º O currículo da educação infantil é concebido com um conjunto de práticas que buscam Articular experiências e saberes das crianças Com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural Artístico, ambiental, científico e tecnológico De modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade Então, vamos lá Eu não posso receber essa criança de uma família E achar que Essa criança é uma tábua rasa sem saber nada Essa criança é uma criança que vem de um seio familiar Mas ela está inserida em que? Em um contexto social Ela vive em uma cidade Ela vive em uma região Ela vive em um estado Ela vive em uma família que vive nesse contexto E num país Então, é preciso identificar os saberes que essa criança Que você recebe essa criança Então, atividades lúdicas do tipo Vamos, então, desenhar sua casa Vamos, então, desenhar a bandeira Tá? Da sua cidade Você conhece a bandeira da sua cidade? Sua cidade tem bandeira? Tem brasão? Tem o hino nacional? Vamos fazer a bandeira do Brasil? O hino nacional brasileiro? Que tal a gente ouvir o hino nacional brasileiro? Passando até Pode até passar conhecimentos patrióticos, né? Aí você pode relacionar, sabe com o quê? E, ó galera, não tem nada a ver com fins políticos O que eu estou falando aqui Tem a ver com valores, tá? De identificação nacional Você pode relacionar com valores culturais Por exemplo Se determinada região que você mora Tem, por exemplo, uma festa típica, tá? Região que eu moro em Montes Claros, Norte de Minas Que é muito comum as festas de agosto Festas culturais Que tem relação religiosa, tá? Com patrimônio histórico Então eu posso relacionar Quais prédios da cidade são tombados pelo patrimônio histórico Vão desenhar, vão colorir esses prédios Vão fazer uma visitação técnica onde esses prédios Vão fazer, por exemplo Vão falar com a criança O que é um museu? Vão visitar um museu Se a cidade tem museu Você vai o quê? Você vai relacionando os saberes que a criança tem Com a identificação que ela pode ter Com os lugares onde ela vai Com a família dela Com a culinária, comida típica Com a identificação que ela visualiza E é muito importante Valorizar, tá? O viver da criança O que ela vê A criatividade dela Que ela escuta Os sentidos da criança A percepção O brincar da criança A galera tá achando que criança é adulto Uma ideia de A criança é muito madura Para a idade dela Não, a criança tem que ter a idade que ela tem E aí Valorizar as brincadeiras Talvez até faça uma retomada As brincadeiras Mais antigas A brincadeira de roda A brincadeira do porta-bandeira Relacionar com alguma brincadeira Lúdica E pode ser Compartilhada Uma gestão compartilhada De educação Interdisciplinar Com professor 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 de educação física De educação artística Esse é um trabalho o que? Em equipe Trabalho em família Um trabalho compartilhado Uma escola que tá pensando o que? Em valorizar os saberes da criança A cultura local O patrimônio histórico O país onde ela vive O estado onde ela vive A cidade que ela vive Tá? Essa é a ideia aí Tá? Da criança Quando a lei fala assim O artigo fala assim ó Articular com as experiências E saberes das crianças Tá? Então o que você não pode vir? Ah, a criança sabe nada Não Sabe nada Muito pequena Não sabe nada Não gente Pera aí Não A gente tem que partir De um conhecimento prévio Que a criança tem A criança é muito pequena Não sabe nada Mas ela já viu alguma coisa Ela tem alguma referência Vindo do pai Da mãe dela Isso é a percepção Por isso a sensibilidade Do educador Da educadora É importantíssimo Na educação infantil É importantíssimo Tá? E aí a educação infantil Ela é majoritariamente Predominantemente De mulheres Né? Normalmente quem ocupa A educação infantil Normalmente são mulheres E aí há Inevitavelmente Uma identificação materna Das crianças Né? Assim uma Idealização materna Ou até Familiar Chamando de tia Né? Uma identificação Assim de proximidade E é nessa sensibilidade Do acolhimento Que o educador A educadora Né? Pode se aproximar Ali da criança Tá? E buscar esses saberes Né? E aí puxar o desenvolvimento Daquela criança Então às vezes a criança Não tá se desenvolvendo Não é porque ela Aquela ideia Pré-estabelecida De que a criança Não vai se desenvolver Intelectualmente Mas era porque Ela tá tímida Ou porque ela Não foi acolhida Ou porque ela Tem algum trauma E por isso Essa proximidade Do educador Respeitosa Educada Né? E sempre sensível Com as demandas Da criança É principal O principal objetivo Da educação Não é o professor É a criança É o educador É o aluno É o alunato Tá? É o discente Isso é muito importante Viu? Muito importante Resolução Então Diretrizes Curriculares Nacionais Olha a ideia Olha o que eu falei Patrimônio cultural Crianças As crianças Visitando o museu Tá? Patrimônio artístico O que eu falei As crianças Em gestão Compartilhada De educação Em um projeto Interdisciplinar Com a educação Artística Tá? Muito legal Desenvolvendo Criatividade 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 Desenvolvendo Relação Afetiva Com O lugar Com o lugar De origem Com o lugar Do meio Lugar Tá? Para, por exemplo As ciências humanas Lugar É a área Ou espaço Que envolve Sentimento Então quando você Vira e fala assim Aquela cidade É o meu lugar É minha casa Tem uma relação Afetiva Amorosa Envolvida ali Perdão Então quando a criança Visita determinado Museu Ou se identifica Com o patrimônio histórico Ela está O que? Se aproximando Da afetividade Criando um vínculo De amor De amor No sentido De identificação Com o lugar Onde ela mora Tá? Isso é muito importante Beleza? Então vamos seguir aqui Olha aqui Patrimônio científico As feiras de ciência Tá? As feiras de ciência Desenvolve a criatividade A curiosidade da criança Desperta o interesse Pela educação O interesse Pela aprendizagem O interesse Pelo conhecimento A curiosidade É muito importante Né? Aí você tem aqui Patrimônio tecnológico Ó A gente não pode negar Que as crianças Hoje em dia Elas estão muito tecnológicas Então Você pode Demonizar a tecnologia Ou você pode usar A tecnologia Pro seu lado Né? Como? Como que eu faço isso? Falar assim Agora não é hora de usar Esse instrumento tecnológico Mas a gente pode o que? Nós não usamos agora Mas nós podemos Em um outro momento Utilizar desse meio Pra fazer uma pesquisa Pra entender Como ele modifica O homem usa a tecnologia Pra modificar Para o seu bem A sua qualidade de vida Tá? Com equipamentos médicos Hospitalares melhores Tratamento de saúde melhor Carros que podem deslocar No tempo E levar a gente De um lugar pro outro Aeronaves E aí vai E aí desenvolver Todo o lado da criança Né? Um brinquedo Por exemplo Que é um avião Que a criança tem Um carrinho Tá? Que a criança tem Pode o que? Criar dali Tá? Um objeto Pra uma aula Então Isso tudo pode ser Identificado Tá? Aí aqui Ó Questão 2 Segundo a resolução Artigo 3º O currículo É concebido Como um conjunto De práticas Que buscam Articular Experiência Saberes da criança Com os conhecimentos Que fazem parte Do patrimônio cultural Artístico, ambiental Científico e tecnológico 0 a 5 anos Nesse sentido A educação infantil Constitui A partir de A partir de que A educação infantil Constitui Né? Ela constitui Atividades Intencionais Que garante interação Entre diversas áreas Do conhecimento Aspecto da vida Cidadã Momentos de ações Hora estruturadas Hora espontâneas E livres Resposta Letra A VUNESP Tá? Ao parecer Número 20 de 2009 Tá? Que trata Da revisão Das diretrizes Curriculares Nacionais Para a educação infantil Encontra-se A seguinte definição De currículo O currículo Da educação infantil É concebido Como um conjunto De práticas Que buscam Articular As experiências E os saberes Das crianças Com os conhecimentos Que fazem parte Do patrimônio cultural Artístico Científico Tecnológico Segundo documento Tais práticas São Efetiva Efetivadas Por meio de Como que se pode Efetivar Essas práticas Né? Através Das relações sociais Que as crianças Desde bem pequenas Estabelecem com os professores Contra as crianças Que afeta A construção Das suas Identidades Né? Ó Isso aqui é muito interessante Né? Às vezes Né? Aconteceu Comigo isso Viu gente Eu tenho um filho Hoje Esse filho Tá com 18 anos De idade Já tá Adulto Né? E ou saudade Quando ele era Pequenininho Eu confesso Pra vocês Que a gente Sente uma saudade Né? Tá certo? Mas a gente Fica muito Temeroso Né? Um temor Grande De mandar Esse filho Pra escola Né? No início Ó Será que vai machucar? Será que vai brigar Com os coleguinhas? Né? Será que Alguém pode ser Judiada Na escola? Mesmo como Educador A gente passa Esse medo Né? Às vezes a gente Briga com o pai Com a mãe Né? Ou acha ruim De eles terem Esse medo É a joia Mais preciosa Que eles têm Imagina como Isso é Pra eles Né? A gente tem que Ter aquela empatia De entender Esse processo Dos pais E vai ali Meio que Acostumando Com essa ideia Né? Deixa eu contar Pra vocês Vocês vão Rir de mim Que meu filho Na hora que eu deixei Ele na escola Que o coração Cortou Eu e minha esposa Na hora que ele foi Andando Eu falei assim Tchau Tchau Nem aí pra mim Nem aí pra mim Nem pra minha esposa Gostou pra caramba Tá? Então uma coisa importante Ó A criança Não tá só na escola Pra ela só aprender Conhecimento científico Né? Ela tá pra aprender Socializar Ninguém é uma ilha Você vive no mundo É um contato social Você trabalha Eu trabalho aqui na Bravo Tem contato social aqui Com os funcionários da Bravo Tá? Com o professor Marcelo Que é o senhor da Bravo Eu tenho contato Com as pessoas aqui Da instituição E conviver em sociedade Conviver com pessoas É saber lidar Com as diferenças Saber lidar Com as personalidades Dessas pessoas A criança Quando viver na escola Ela vai aprender A viver Que nem sempre É a hora de brincar Que aquele brinquedo Tem que ser compartilhado Que aquela brincadeira Ela tem que esperar A hora dela Tem que esperar a vez E talvez Nada Ou nenhum lugar Seja tão democrático E tão importante Essa Essa aprender A dividir E compartilhar Com a escola Então a primeira Interação social Sem os pais Que a criança vai ter É na escola Por isso é importante Essa questão Para abordar Essa temática Tá? Vamos seguir aqui Artigo 4 As experiências O saberes O brincar O imaginar O construir O que a criança tem Que é sensacional É sensacional É a beleza da criança É isso Tá? Então aqui Olha as crianças Resolução Número 5 Aqui fala Sobre a resolução E uma questão De complementação Que complementa As lacunas Aí fala Ela deve considerar A criança Como o que? É sujeito Histórico Dos direitos As interações E constrói Né? O que a criança É durante esse processo Né? O que podemos Considerar a criança Qual dessas Alternativas aí? A, B, C ou D Complementa adequadamente Ali A criança Ela é o que? O centro Né? O centro Do projeto Político-Pedagógico Do planejamento Curricular Né? E ela constrói Sua identidade Pessoal e coletiva Resposta Letra C 5 Né? Na hora que a gente Pega a questão Número 5 Também sobre a resolução Deve considerar Que a criança É o que? Essa resolução Né? Ela considera A criança Como o que? Ela constrói Letra A, B, C ou D Tan, 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 tan Como sujeito histórico De direitos E de interações E relações De práticas cotidianas Que vivencie E constrói Sua identidade Pessoal e coletiva Brinca Imagina Fantasia Deseja Aprende Observa Experimenta Narra Questiona Aqui Resposta Letra D Aqui agora A educação infantil Primeira etapa A educação básica É oferecida em creches Pré-escolas Nas quais caracteriza Espaços institucionais Não domésticos É o que eu falei Da escolarização formal Fora da família Construi estabelecimentos Educacionais públicos e privados Educam crianças 0 a 5 anos de idade No período diurno Não pode ser noturno Jornada integral Parcial Regulada E supervisionada Pelos órgãos competentes De sistema de ensino Submetidos a controle social A apropriação A apropriação para as crianças A construção histórica e cultural Dos povos indígenas Afrodescendentes Asiáticos Europeus E de outros países Da América Tá Então existe Toda uma ideia De valorização cultural De respeito Às diferenças De respeito À identificação cultural De cada povo De respeito À origem histórica De cada população O reconhecimento E valorização Respeita a interação Das crianças Com a história E a cultura africana Afro-brasileira Bem como do combate Ao racismo E discriminação Importantíssimo Essa temática Tá Importantíssimo Quando a gente fala Do artigo 5º Inciso 9º É importantíssimo Cada vez mais Vem cair em prova A ideia de que Não basta você Não ser racista Você tem que ser Um combatente Ao racismo Vocês tem que Identificar isso Em escola Tá Reportar Avisar Orientar As autoridades Tá Denunciar O que vem ocorrendo Proteger as crianças Que estão passando Por esse processo Que isso é crime É crime E a gente tem que combater E mais Tem que reconhecer Valorizar E respeitar As culturas Afro-brasileiras Tá Ó Olha a imagem Da creche Da pré-escola É oferecido Creche De 3 anos de idade Pré-escola Para crianças De 4 e 5 anos de idade 6 Questão 6 Determina Que a educação Foi também De complementação De lacunas Não doméstico Constitui o que Qual que complementa Melhor aí A P C O D Resposta Letra C Educam E cuidam É a ideia Das lacunas Que completam Mais adequadamente Essa questão Aí Tá É exatamente O que a gente Viu aqui Nesses dois artigos Ou melhor Nesse artigo 5º E nesse inciso 8 e 9 Tá 7 Vamos para a questão Número 7 Aí Quando a gente Pega Sobre A É oferecido Em creches Para a escola Instituições Não domésticas Constitui estabelecimentos Públicos e privados Que educam Crianças No período de 1 Jornada integral Ou parcial Supervisionados Competem Subordinados Ao controle social Que tipo de crianças Estão nessa faixa etária De 0 a 5 anos Resposta Letra A É dever Do Estado Garantir Oferta De educação Pública Gratuita E de qualidade Sem requisito De seleção É obrigatório A matrícula De educação Pública De crianças Que completam 4 a 5 anos De idade 31 de março Do ano Que ocorrer a matrícula As crianças Que completam 6 anos De idade 31 de março Devem ser matriculadas Na educação infantil 8 Para a educação infantil No artigo 5º Inciso 1º Reafirma o que? Esse artigo 5º Inciso 1º Reafirma O que? Reafirma Que é dever Do Estado Garantir Oferta De educação Pública Gratuita E de qualidade Sem requisito De seleção Resposta Letra B A Inciso 4, 5 e 6 A frequência De educação infantil Não é Pré-requisito De matrícula As vagas Em creche Devem ser oferecidas Próximo A residência Das crianças É considerável Que a educação infantil Em tempo parcial A jornada De no mínimo 4 horas diárias Em tempo integral A duração É igual Ou superior A 7 horas diárias Compreendendo O tempo total Da criança E permanece Na instituição Muito importante Não é Pré-requisito Para matrícula A frequência Ela deve ser Oferecida Próxima Residência Para facilitar O acesso A parcial Deve ter no mínimo 4 horas E a integral No mínimo 7 horas Na instituição De acordo Com a lei Diretriz Da educação É considerado A educação infantil Em tempo parcial Correta Irrespectivamente Tempo integral A jornada De duração Igual Superior Ó Falando o que? Tá falando Em tempo integral Sobre A educação infantil Sobre o tempo De permanência Na escola Ó No mínimo 4 Tá E 7 Aqui 4 e 7 É parcial Integral Resposta Letra B A 10 Conforme o artigo 5º É correto Afirmar o que? Conforme o artigo 5º Letra A, B, C ou D Conforme o artigo 5º É considerado Educação infantil Em tempo parcial Integral No mínimo 4 horas diárias Tempo permanece Na escola Na instituição Resposta Letra C Artigo 6 Inciso 1º 2º E 3º Tá A proposta Político-pedagógica Educação infantil Deve respeitar Os seguintes princípios Éticos Políticos E estéticos Resolução Diretrizes curriculares Os princípios Éticos Políticos Estéticos Estão ligados O que? Éticos Autonomia Responsabilidade Solidariedade Respeito ao bem comum Ao meio ambiente As formas culturais Identidades Singularidades Políticos Direito à cidadania Exercício à criticidade Respeito à ordem democrática Estético Sensibilidade Criatividade Ludicidade Que são jogos A liberdade de expressão Diferentes manifestações Artísticas E culturais Os princípios aí A resolução aqui Da educação infantil Em seu artigo 6º Apresenta a proposta Político-pedagógica Deve respeitar princípios Princípios Éticos Políticos E Estéticos Esses princípios Devem ser respeitados Esses princípios Éticos Políticos E estéticos Igual já falamos aqui Anteriormente Resposta Ética Política Estética Resposta Letra A 12 Sobre os princípios Éticos Estéticos E políticos Aí completou com Moraes Agora Nós podemos compreender O que? A sequência correta É Vamos lá 1 3 E 4 E 4 É a sequência correta Então apenas 1 3 E 4 Resposta Letra C Aqui Artigo Artigo 7 Tendo responsabilidade De compartilhar com as crianças Da família Oferecendo condições de direitos civis Humanos E sociais No artigo Inciso 3 4 E 5 A possibilidade de convivência Com a criança Contra a ampliação de saberes Na natureza Promovendo igualdade A oportunidade educacional Crianças de diferentes classes sociais Acesso à cultura E as possibilidades de vivência Da educação Construindo novas formas De sociabilidade Subjetiva Ludicidade Democracia E aqui Sobre o respeito A ética Racial Regional Linguística E religiosa Na observância De diretrizes curriculares Aí falo a questão Também de complementação Segundo o que a gente Viu anteriormente Para complementar Adequadamente Tá A resposta correta Seria a ludicidade Respeito à brincadeira O brincar O jogar A imaginação A ideia de criatividade Da criança Resposta letra B aqui Beleza? Joinha 15 aqui Para a gente encerrar A questão número 15 Vamos lá Aqui vai falando Sobre a gestão Da educação Vai falar sobre o que? A brincadeira No parque Embora estivesse Bastante calor A maioria delas Estava com blusa de frio Suava bastante Ao questionar A professora Sobre a situação O docente explicou Que as crianças Ainda estavam As crianças Não tinham autonomia Para tirar as blusas Considerando o relato Contido no inciso 2 Do artigo 2009 Para a educação infantil É correto É correto que a proposta Política pedagógica Da instituição Deve garantir a elas Comprar plenamente A função social E pedagógica Que as crianças Acompanhadas Sua professora Estava brincando No parque Embora estivesse Com bastante calor Aí vai falar o que? Deve estar Assumindo a responsabilidade De compartilhar Complementar a educação Cuidado para as crianças Com as famílias De modo Carvalho do docente Auxiliar a criança De modo A garantir o bem-estar De meninos e meninas Resposta letra A Ó A criança está lá Com calor Brincando no parque Com pôs de frio Aí está muito quente A criança está muito suada O professor Não vai olhar? Ó A criança Está no papel De cuidado Sobre a responsabilidade Que a família Deixou para o educador E para a família A família Deu a educação dela A escola Ao gestor Da sala de aula E a escola em si Os funcionários da escola Todo mundo É menor de idade E ali Está sob o cuidado Do gestor Tá? Da sala de aula Do professor Do educador Da professora E dos profissionais De educação Que envolvem a escola Então Questão muito importante Que requer cuidado Beleza galera Vamos terminando Mais uma super aula Bravo concurso Melhor pré-concurso do Brasil Professor Braulio Brant Um grande abraço Até mais